Música Tento gílite, coração brindado, te faço refém Língua na barriga, libido, esporta já foi, você não se contém Mas você já sabe que de mim você não vai ter nada além de prazer Te pego, as é, fica pronta, tô passando aí pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer Música 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 Puxa na boca, puxa o cabelo, tu se amarrar no meu jeito, cana-ta-ta-ta-da não falha Na minha tara você sempre joga toalha Pato, eu sou o seu maior visto, o teu amor fictício Música 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 Tô passando aí pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer Pra te fazer enlouquecer É zikafank.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma